Eu sei que eu tô devendo essa intro nova faz um tempão, então compra várias camisas pra ajudar no meu ganha-pão. Pagar as contas não tá fácil, véi. Por que eu tô rindo? Mó triste. Fica comigo! Vem cá! Vem cá! Não! 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 Ih, esse aqui o chão abre, hein? Eu consigo ver o... Quase. Não! 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 Que isso, véi? Ai! Não, por favor! Ai, não! Ih, o Roberto vai cair lá, gente. Isso! Abre o chão! Abre o chão! Não, agora não! O chão agora não! 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 Caralho! Meu Deus! Caralho! Volta aqui, filha da puta! Ah, que merda, velho! Ai! Não! 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 Solta a parede, seu bosta! Solou o Doshi! Não! Abre! Ah, que merda, velho! Ai! O cara caiu bem na hora, tá ligado! Relaxa, mano! Caralho, mano! Você tem muita força, velho! O que que aconteceu se eu chamo e te falo alguma coisa em outra língua, né? Relaxa, mano! O Doshi vai ganhar de novo, tá ligado? Quer dizer, o Doshi, ele baixou o jogo pra ficar lá vendo, né? Tem uma velha briga. Vamos brigar aí, vai. Ó, agora eu sou o Doshi, né? Ó, minhas pernas ali, ó! Levasta! Levante! 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 Ele vai morrer! Tá velhendo o final! Ei! Ô! Sai, chão! Sai, chão! Não! Vou matar o Heitor! Vamos dormir aí, vamos matar o Heitor! Oh, cirandito! Não! Não! Uh! Uh! Abre chão! Abre chão! Abre! 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 Não! Vai! Quase, velho! Mano, o Doshi cai aí, mano! Só de zoeira! Não! Não me leva, não! Não me leva, não! Não! Caraca, velho! De novo! Isso é uma sograça quando a gente se mata, Heitor! Ó, o cara terminou com o maior cara de brabo, o cara tá pistola! Eu tô brabo, mano! Eu tô brabo, mano! Não, a gente faz isso aqui, ó! Goberto, você não escutou? Goberto! Toma! Pessoal, alguém bota os canais pra ajudar a gente pra pegar o Link? Ah, mano! Eu tô nem conectado! Meu Deus! Para a gente, caralho! Olha aí, ó! O que vocês tão fazendo aí, vocês filha da puta! Olha a subida! Vem cá, fica comigo! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não! 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 Hoje não! Ah, e agora? Nossa, como é que eu queria? Eu te salvei, Cavana! Não! 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 Hoje não! Vamos velhinha! Vamos velhinha! Não! Não, velhinha! Não, velhinha! Velhinha não! Puta que pariu, velho! Ela começa a cair sozinha! Não! Os dois vão sair voando, olha lá! Não! A gente tá segurando a teta do outro entre a barra, tá ligado? Ai, ai! Engraçado que esse óculos do DNA não cai, tá ligado? Não! Não! Melhora o óculos! Tá colado na cara! Vai atrás! Ih, ih, ih! E agora? Segura! Quem quebrar primeiro, morre! Ih! 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 O outro tá me mostrando a bunda pro Celta, né? Como assim? Eu não entendi! Ih! Ó, segurando em nada, tá ligado? O cara tá segurando o ferro invisível, né? O cara tá muito hacker, velho! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! A batalha do século! Que dura um século! Ih! 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 E agora? E agora como é que faz? E agora como é que faz? Ih! Ih! Empate! Ó, como assim, entendeu? Não dá nem pra ver! Ó, tá ali atrás ainda, entendeu? Ah, pô, é muito... Ih! Aí! Agora não vai dar pra fugir! É treta! É treta! É treta! Ó, ó e ela! É necessário! Os caras e talados, né? Ih! 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 É a barba segurando o noche! A barba segurando o noche, velho! A barba segurando o noche. É a Bárbara lá, Bárbara. Sobe! 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 Quebrou! Tá gordo! Voltei! Volta! A batalha de resistência! Nossa! Essas formas de propaganda são tudo zoeira, velho. Ai, caralho! O maluco se redime na hora! Deu carmo! Agora é pra eu me consagrar campeão aqui. Eu tô aqui, cara. É eu que chamo, Ronaldo. Nossa! Sai! Sai, mano! Vai matar a gente! Caralho, um tá defendendo o outro aqui, mano. Se eu derrubo um, o outro vem defender o outro. Como assim? O que o Charmão fez, velho? Poxa! Não! Não! Sim, sim! Caralho, velho! Isso! Velhinha vai ganhar! Melhor... Eu senti um gingado... Olha aquela velha, hein? Tugududududu... Uhuu! Onde eu estou? Não me pega, otário! massacre... E agora, como a gente se enfrentaria aqui um homem? Não sei, Luftel, beleza? O cara é uma pistola, entendeu? E agora dói? Sumiu! O que é isso? Onde é que o cara foi? Agora eu entendi! É a minha velhinha no alcance! Ela não sai, só fica assim... Ó a barra, ó a barra. Ficou uma mão choca da puta. Peraí, tô tentando quebrar um vidro. Toma, para! Velhinha Wins! Qualidade! É muita habilidade rapaz, é louco, 10 de 10. Caralho, velhinha braba. Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti